E aí, bom dia irmão, tudo bom com vocês? Legal, bom ver vocês aqui, estamos voltando aos nossos cultos, aos poucos, né Patrícia? Que a pouco a gente vai ter que ter uns 4 cultos aqui, pra poder caber todo mundo, ou fazer lá no quintal, só mesmo, né? Só o povo não gostou muito não, mas tudo bem. E aí, nós vamos nesse momento então, começar o nosso culto, que é contar você aí, falar com Deus agora, nós estamos na casa dele, nós estamos diante dele. E sabe uma coisa que eu demorei muito a aprender, é que Deus ouve todas as orações, Ele ouve você falando com Ele, e Ele ouve a forma, da mesma forma que você orar. Se você estiver falando com alguém, com seu amigo, fala com Deus assim, pede pra quem faça esse domingo, um domingo novo, pede pra quem mostre os planos aí pra sua vida. Se tem alguma coisa difícil que vai acontecer aí na sua história, você parece que desacreditou disso, coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração, para estar assim, no nome do nosso Pai. Então, vamos lá. ah meu Deus, obrigado obrigado pela tua companhia Jesus não é mentira que o Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, não é mentira o Senhor continua conosco o Senhor está aqui Pai está aqui ó Deus com os mais novos com os mais velhos, está ó Deus também com aqueles que estão acompanhando o nosso curso pela internet Deus em suas casas, protegidos ó Deus recebidos desse problema tão sério, Pai de amor que o Senhor possa nos dar a paz e segurança no Senhor, que o Senhor possa nos dar a confiança de que podemos crer Pai com a tua palavra podemos crer Pai nos teus desejos nos teus desígnios lembrando ó Deus que os teus pensamentos são mais altos e mais mais profundos que nossos os teus caminhos ó Deus são caminhos de verdade, vida caminho de esperança Pai nós confiamos em Ti nós cremos em Ti nós queremos ver Pai o mover do Senhor acontecendo em nós entre nós e através de nós Pai Deus que a igreja do Senhor Jesus tanto aqui nesse lugar agora quanto a igreja espalhada por toda a face da terra Deus possa a tua prova vai o domingo a tua presença como prioridade Deus que desanimados possam Pai hoje encerrar esse dia animados a Deus confrontados pela tua palavra animados a vencer as suas batalhas Pai cuida Deus que recebe que louvou aqui o que recebe que louvou ministra de verdade Pai verdade vindo aos nossos corações seja Deus um canal de bênção Deus para nossas vidas Pai cuida da mensagem para que a mensagem toque os nossos corações para que a mensagem a Deus faça a transformação verdadeira Pai em nossas vidas Pai cuida Deus para que cada oração nesse lugar para que cada disposição do coração nesse lugar possa ser o Pai moldado pelo Senhor Pai muda molda transforma nossos corações nessa manhã em nome de Jesus Amém Senhor Amém 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 E veia a alma, contigarei E ao teu nome encanarei E além das sombras forcai E a alma, contigarei Somente se descansarei E o teu sombra E a alma, contigarei E a alma, contigarei Amém. No mesmo tempo, no oeste e no céu, nunca vais trabalhar, e ao meu nome clamarei, e ao meu nome clamarei, o meu nome clamarei, que o葉ço ou eu levei, e no céu do céu, nunca vais trabalhar, e ao meu nome clamarei, tudo é tipo meu. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem Senhor Jesus Amém Você anseia por isso? Deseja isso? Quem está esperando Jesus vir? Não podia ser hoje? Você acha que não? Deixa eu terminar uma coisa aqui antes Deixa eu ver meus filhos assim Deixa eu ver minha família acontecendo desse jeito É complicado dizer isso, né? Mas esse tem que ser o grande desejo do nosso próximo Deus possa nos dar ânimo lembrando disso toda vez, né? Nós temos falado sobre ânimo E de verdade eu espero que Deus te anime hoje Tá? Eu estava lembrando esses dias Quando a gente estava conversando Quando eu era pequeno Quando a gente era pequeno Meu pai tinha o costume de Quando eu estava chegando em casa Na entrada eu corrompo na garagem Para estar onde ficava o carro Eu colocava a gente sentado no colo dele E ia dirigindo o carro E dava nem 5 metros de distância Ele colocava a gente ali A gente colocava a mão no volante E ele ia guiando o carro E aí eu e minha irmã A gente sempre brigava por causa disso Entre outras vezes que a gente brigava Porque irmãos brigavam muito Né? Pedro e Gustavo Um pouquinho, né? Então Anjo, não sei aí Só a gente que fala Só a gente que faz Lorena e Brene Tá bem? Cuidado, né? Carinho Carinho, amor, né? E a gente brigava por causa disso Porque quando a gente estava no colo do meu pai A gente achava que estava no controle do carro Então parecia que estava pilotando um avião 5 metros Dá um minuto, né? E aí a gente chegava e falava E eu tirava uma coisa e falava assim Eu entrei Com o carro na garagem Mas sempre existe Aí no outro dia Trocava a zoação, né? Mas era interessante porque A gente sempre pensava que estava no controle E quando eu penso nessa história E lembro também da minha vida De uma forma geral Quantas vezes eu achei que estava no controle da minha vida E por achar que estava no controle da minha vida Muitas coisas eram erradas Eu achava que estava Que eu era a pessoa mais certa Para cuidar da minha própria vida E isso deu para entender Só que isso não é Só uma verdade para mim Eu tenho que você também Acontece por isso De achar que está no controle da vida Isso não faz bem Isso não faz bem para ninguém Porque toda vez que nós achamos que está no controle Nós nos perdemos Provérbios 14, versículo 2 Diz assim Há caminhos Que ao homem parece direito Mas ao cabo deles Dá a morte Caminho que ao homem parece correto O final dele é morte E nossa tendência é essa Nós achamos que estamos no controle Na verdade nós não estamos Nós achamos que estamos no controle E é por isso que nós nos vamos muito mal Sabe aquele negócio que você fez Que não deu certo? Porque antes você não buscou a palavra de Deus Você não buscou a vontade de Deus Sabe aquela namorada Ou namorada Que você teve na vida Que só trouxe problema para você? Sabe aquele carro que você comprou Um dia Uma areia Ei Uma areia Você comprou um dia E deu tudo errado Porque você achou que estava no controle Porque você pensou Que estava Que era bom daquela situação Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes você já fez isso? Nós achamos que estamos no controle Mas na verdade nós não estamos no controle Aí que entra o grande desafio da fé Buscar o que era a vontade de Deus Buscar entender que Deus está no controle E para onde o caminho de Deus está nos levando Então duas perguntas importantes O que Deus quer que eu faça? E quem? Que tipo de pessoa que Deus quer que eu seja? Isso faz toda a diferença Quando nós buscamos algumas respostas na nossa vida Quando nós buscamos, por exemplo, ânimo Então quando nós estamos desanimados Qual que é a nossa tendência? Buscar o ânimo Em coisas que são Tossas E que nós deixamos estar no controle Então às vezes é através de algum relacionamento Alguma outra coisa Que é longe de Deus Mas sabe uma coisa, irmão? Nosso Deus Ele Ele não é um Deus mais ou menos Ele não é um Deus medíocre Ele não é um Deus pequeno Então se Ele é um Deus grande Ele quer também que você priva coisas grandes Por isso que os pensamentos dEle São mais profundos que o nosso Por isso que os caminhos dEle São melhores do que os nossos Por isso que todas as coisas Coferam para o nosso bem Porque Deus está no controle De tudo Deus está no controle De toda a situação E ainda bem que Ele está no controle Não é verdade? Já pensou? Por exemplo, você dá uma faca na mão Uma criança para ela fazer uma salada Que juízo, né? Você dá um carro na mão Uma criança para ela guiar Se você estivesse no avião E o que o outro chamasse você na cabine E falasse assim Assuma aqui o comando Ia morrer todo mundo naquele avião Inclusive você Mas Deus está no controle Ele está agindo E é isso que nos anima hoje É isso que eu quero trazer o seu coração Como o ânimo hoje Para isso Abra sua bíblia Vai em Isaías O profeta Isaías Capítulo 55 Versículo 8 e 9 Nós vamos perceber Que Deus tem que estar no controle Nós temos sempre que lembrar disso Nós temos sempre que Viver Intencionalmente Debaixo do controle de Deus Eu quero que você lê comigo Isaías 55 8 e 9 Nós temos sempre que Diz assim Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Porque assim como os céus São mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos Mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos Mais altos do que os vossos pensamentos Viu? Quem é você ser humano Para achar tanto controle dessa história? Quem é você para dizer que Acabou Não tem mais jeito Quem somos nós para dizer sim Ah eu estou desanimado mesmo Porque Deus resolveu parar de me amar Quem somos nós? Deus continua sendo Deus E está no controle de todas as coisas Não é você que está no controle Não é a circunstância que está no controle Não o vírus que está no controle Não é o governo que está no controle Deus está e sempre estará no controle Essa é a mensagem básica Que isso me lembra Deus pegando Jó Sabe Jó que é o personagem? E todo mundo fala que Jó Aguardou pacientemente o Senhor Jó sofreu sem falar Sem reclamar Isso não é verdade Jó reclamou Jó voltou ao dia do seu nascimento Jó sofreu Jó passou muitas dificuldades Mas reclamou E aí no momento Deus aparece para ele E mais ou menos diz assim Vem cá meu filho Vem cá E lançou Mostrou E disse assim Jó Onde você está Quando eu lancei Essa necessidade do mundo? Você está onde? Jó Quem definiu as dimensões da terra? Quem pediu as suas Seus inimigos? Ô Jó Onde você estava Quando estava vendo essas coisas? Ô filho de Deus Onde você estava Quando Deus fez todas essas coisas? Onde você estava Quando Deus resolveu Colocar o seu homem No livro da vida? Onde você estava Quando Deus Na eternidade resolveu Escolher você E conhecer você E ter um relacionamento com você Mesmo antes de que Todas as coisas existissem Deus já estava no controle Deus já sabia De outras coisas Eu estou querendo dizer aqui E o texto também diz aí Isso não quer dizer Que Uma coisa assim Fatal Do fatalismo assim Então Um acidente aconteceu Eu errei Porque Deus Fez isso Eu não tenho responsabilidade Nenhuma sobre esse problema Porque tudo foi de Deus Não O texto está dizendo aqui Que nós Precisamos alinhar O nosso pensamento Os nossos caminhos Com aquilo que Deus Pensa a nosso respeito Nós precisamos alinhar A nossa vida Com aquilo que Deus quer Inclusive O capítulo 55 Até mais Também resta O capítulo é dividido Em várias partes Essa parte Nós lembramos Está aí Em versículo 6 Até o 9 Se você ler os 6 E os 7 Deus vai falar Para Isaías Que o homem Precisa se arrepender Dos seus bons caminhos Voltar aos caminhos Do Senhor De uma vida De santidade Com Deus E aqui ele vai explicar Por que o homem Deve fazer isso Tanto é que Deus começa dizendo Por que Uma explicação Daquilo que Deus Estava fazendo Uma explicação Da história Que Deus Estava escrevendo Com a humanidade Se você ler O livro de Isaías Eu recomendo Que você leia Tem uma divisão Muito interessante Do capítulo 1 Até o 39 Deus está lançando Um monte de acusações Contra o povo dele E contra as nações Inimigas do povo dele Apontando para o pecado deles Apontando para os defeitos deles Mas do capítulo 40 Até o final Deus traz uma palavra De esperança para eles Deus traz uma palavra De que eles seriam libertos Então Agora no capítulo 55 Nós já estamos vendo Que vai existir Ou que existe alguém Que é capaz De recar o povo dele De coisas mais difíceis De uma opressão maior Do que a do Egito Por exemplo Ou do que a da Bavulona Você consegue imaginar Ser levado Para um outro país Ter alterado Sua língua Ter o Egito Com a sua família Você não encontrar Ninguém mais Isso aconteceu Muitas vezes na história O que Deus está Querendo mostrar aqui É o seguinte Nesse capítulo E nessa parte É que Deus está preparando Um livramento maior Do que o que foi Do Egito Do que o que foi A Bavulona Que é o livramento Do pecado Nós devemos ser livres Do pecado Nós somos livres Do pecado Nós somos livres Para lutar Do pecado Nós somos livres Para viver Coisas maiores Eventos grandes Na presença de Deus Nós somos chamados Para uma vida Não pedi o que mais Mas uma vida Que extrapola os limites Uma vida sobrenatural Uma vida extraordinária Cada um de nós Você que está aqui E está pensando Em suas limitações Você que está acompanhando O culto Essa mensagem Você que está pensando Em seus pecados E colocando limites Para você Nessa história Limites que são humanos Pensamentos que são humanos Caminhos que são humanos Muitas vezes Nós desanimamos As pessoas desanimam Exatamente por isso Por achar Que Deus Não pode fazer Mesmo que não seja Declarado isso Mas muitas vezes Nós pensamos Não, Deus Não tem interesse Em fazer isso Deus não quer mexer Nessa parte da história Deus tem outras coisas Para fazer Eu não sou tão importante Nem tão relevante Para o Evangelho assim Então Deus Só tem muito interesse Em ter o que eu estou fazendo Desde que Isaías Nos lembra Que os caminhos E pensamentos de Deus São mais profundos Que os caminhos Os caminhos E pensamentos de Deus São melhores Do que os nossos Os caminhos Aqui Como Isaías escreve Tem a ver Tem relacionado Com Com os caminhos De uma pessoa Com os padrões De comportamento Que aquela pessoa Escolha Alguém Que escolhe Um determinado caminho Não significa Só uma passagem Mas ele vai ser Também alterado Por aquele caminho Ele vai ser Transformado Por aquele caminho Ele vai ser Atingido Por aquele caminho Você já viu aquele quadro Que tem muitas frases Os dois caminhos Um é aquele caminho Largo Fácil Não é? Tem um monte De prazeres Mas que no final Chega Ao caminho de morte Mas tem aquele caminho Estreito Que Jesus mesmo Diz Tem ladrões Que tem dificuldades Que tem problemas Mas que levam A eternidade Nós somos colocados No caminho estreito Mas que é o caminho De Deus Nós somos colocados Numa história Que é mais difícil Para nós Mas que é a história De Deus Nós somos muitas vezes Desanimados Por causa dos ladrões Das circunstâncias Dos desafios Mas Deus está nos lembrando Do que Ele faz É muito melhor Do que nós O que pensamos Ele está nos trabalhando No caminho Ele está nos transformando No caminho Diante disso Então irmão Como Deus quer Nos animar Essa manhã Lembrando Para você E para mim Que Ele está Trabalhando Na sua história Que Ele está Agindo em você Se os caminhos Estão relacionados A forma como A pessoa Vai sendo transformada A forma como A pessoa Vai sendo Moldada A vontade De Deus Sendo aquele tipo De pessoa Que Deus quer que seja Nós lembramos Que Deus Nos anima Nesse caminho Nós lembramos Que Deus Tem algo Muito maior Para nós Deus tem Grandes propósitos Para a nossa vida O que Ele deseja Fazer na sua vida Hoje Para que você Saia dos anos E receba Esse ano Sobrando a tua Pela O que Deus Quer fazer Para ti Irmão Passar com o dia Hoje Dizer assim Meu filho Vamos Levanta Você pode Você consegue Eu estou com você Meus caminhos São maiores Mais profundos Meus pensamentos São maiores Mais profundos Pensa em Deus Te levantando Nos ângulos Dando os dois Aplacar Vamos lá Segue Eu estou com você Como que Deus Pode fazer isso Através da fé A fé A fé Confiar Com quem Pula Com quem Dá um salto Sem saber Onde vai Agora Com quem Dá um salto Não olhando Para as circunstâncias Mas olhando Para quem está Com ele Aquele salto Quem está Segurando ele Aquele momento Você já deve ter visto Um pai brincando Com o filho Pula aí E o filho pula Já viu isso? Já viram isso? Pula O filho pula Sem saber Às vezes o pai Deixa cair Eu nunca deixei o filho Cair Não, né gente? Fica assustado Na hora Pode dar prova Disse Liga para ela Depois Mas pula Porque Ele não vê O buraco Não vê a distância Não vê o problema Ele vê o Recola De quem vai receber Ele pula Porque confia No pai Que segura Ele pula Porque ele sabe Que o pai Não vai deixar Cair Porque o pai O ama muito E quer Que ele tenha O melhor Quando nós Vivemos desanimados Quando nós Estamos desanimados Nós precisamos Lembrar Pula aqui Meu filho Deus está Com os braços Abertos Para o seu lugar Deus está Transformando a gente Deus está Formando a gente Nesse caminhar Nesse caminho E ele sabe O que está fazendo Ele sabe Que faz Você não está No controle Porque se você Tivesse no controle Se eu Tivesse no controle Meu amigo A gente Não existiria mais Para conversar Mas ele está No controle Ele está Agindo Sabe Uma coisa interessante Que eu estava pensando Na medida que eu fui Trabalhando os textos Dessa mensagem É que O que que Torna Adão e Eva Parecidos com O filho pródigo Lá da Pará O que que faz Esses personagens Serem tão parecidos E por sua vez Também tão parecidos Com a gente Tanto Adão e Eva Quanto o filho pródigo Tinha o mesmo desejo Fugir debaixo Do controle do pago Sair do controle Do pago Deus colocou Homem e Mulher Aquele jardim Deu uma única ordem Para eles E a serpente Veio oferecer Para eles Aquilo que ela sabia Que faria Com que eles caíssem Dizendo Ó Vocês vão ser Iguais a Deus Ele está Escondendo Um segredo Para vocês Ele está Escondendo Uma experiência Uma nova Que vocês podem viver Então se afasta De ele Para tomar o controle Das suas vidas O filho mais novo Diz assim Eu quero sair Debaixo do controle Do meu pai Eu quero aquilo Eu quero o meu Por direito Eu quero viver A minha vida Eu quero caminhar O meu caminho Eu quero construir A minha história Todos eles Quentaram tomar o controle De suas vidas E se deram Mas Deus É tão misericordioso Que mesmo que eles Tenham tomado Esse caminho Deus os chama De volta Para andar com eles E transforma A vida deles De forma Que hoje Nós também temos Essa palavra De graça Deus Tem bons Grandes Profundos Pensamentos Sobre você Deus tem Grandes Bons E profundos Cabinhos Para você Não aceita viver No meio do caminho Não aceita viver Em cima do mundo Não aceita viver Uma vida De constante Desanque Mas nós Queremos viver Uma vida Cônica Perfeita Como nós Podemos Descobrir A vontade De Deus Como nós Podemos Conhecer A vontade De Deus Através de algumas Coisas Na palavra De Ele Em primeiro lugar Na palavra De Ele Porque Não será Da vontade De Deus Aquilo que não Está na vida Lá na tua Desanimada De meu casamento Vou procurar Um outro Casamento Deus Você acha mesmo Que Deus Vai descobrir Um casamento Só porque você Está um pouquinho Desanimado Para te dar Um outro Carro Ah Estou Desanimado Porque Eu não consigo Acumular Comprar Um outro Carro Eu não consigo Fazer uma viagem Não consigo Acumular um bem Você acha que isso Tem a ver Com o ensino Da palavra Que diz Que nós Não devemos Acumular tesouros Para nós Aqui na terra Quando De repente Você está Desanimado E pensa Passar por cima De alguém Para ter uma Posição de privilégio Você acha que a Bíblia Ensina isso? A Bíblia não Ensina isso A Bíblia ensina Que nós devemos Amar o próximo Como nós Amamos A nós mesmos E além disso Amar como Jesus amou Então eu não posso Passar a perna Do meu amigo De trabalho Para tomar A posição dele Eu não posso Passar a perna Do meu vizinho Para receber Alguma vantagem Eu não posso Cortar uma fila Porque eu conheço A pessoa que está Lá na frente Não Eu tenho que amar E é por isso Que a palavra Não se contradinge Nós podemos Encontrar a vontade De Deus Na palavra dele Nada Que é a vontade De Deus Vai estar Fora da língua Na oração Nós podemos Conhecer a palavra De Deus No sofrimento Nós podemos Conhecer a palavra De Deus Na igreja Nós podemos Conhecer a vontade De Deus Porque é na igreja Que nós nos aconselhamos Que nós trabalhamos Na vida Do outro Do que nós Disseguramos Uns aos outros Deus está No controle Mas nós temos Também Agentes De Deus Para a nossa vida Para que nós Encontremos O caminho Que ele tem Na nossa A família Também É um desses agentes As pessoas Perto de você São agentes Da parte de Deus Para fazer você Ou e tal Pensa nisso Hoje Irmão Você que está Bovindo Pensa nisso Hoje Que nós Fomos chamados Para uma vida Extraordinária Na presença de Deus Nós fomos chamados Para uma vida Nele E essa vida Nele Implica a fé E buscar Conhecer a sua vontade Que é santa Perfeita E agradável A vontade de Deus É que você Caminha os caminhos Mais profundos dele Pense os pensamentos Mais profundos Que ele tem A sua respeito Imagina irmão Que todo dia Quando nós saímos Para trabalhar Para ir para uma praia Para vir à igreja Para visitar um parente Para fazer qualquer coisa Mas não estamos saindo Apenas para essas coisas Nós não estamos saindo Só para trabalhar Se você tem uma caminhada Com Deus Se você tem uma vida Com Deus Para surgir Não é normal Não tem esse negócio De novo normal Porque nós não somos Normais Nós somos diferentes Quem anda com Deus É diferente Então quando você Anda com Deus Quando você sai Para trabalhar Para jogar bola Para ir para os seus parentes Deus pode estar Levando você Ao encontro De uma pessoa Que precisa de uma cura Deus pode estar Levando você Ao encontro De uma pessoa Que está Desanimada Deus pode estar Levando você Ao encontro De alguém Que está precisando Tirar a própria vida E você Estar ali Debaixo Debaixo do controle Dele Debaixo Da punta Dele Levando uma palavra Que vai transformar A história Dessa pessoa Que vai transformar O coração Dessa pessoa Deus pode estar Te levando À medida que você Sai para fazer As suas atividades Ou mais Para levar o bom Para aquele Que está com fome Para levar Um pouco de Atenção Para aquela pessoa Que foi desprezada Por todo mundo Sabe que às vezes A pessoa Que está aqui na rua Meditivando Não quer nem o bom Às vezes Ela quer Que alguém Converse com ela Alguém conheça Porque nem sabe O bom A medida que nós Vamos saindo Deus pode estar Levando através de nós O evangelho Que salva Deus Consegue imaginar isso? Isso pode trazer Ângue no seu coração Hoje Quando nós lembramos Que Deus está No controle E até as adversidades São parte Desse controle Eterno Nós somos animados Nós somos felizes Porque nós não saímos Como simples Pessoas normais Nós saímos Para caminhar Sobre as águas Como nós tentamos Hoje mais cedo Você acha que Quando Pedro Sai para andar Aqui No meio Da tempestagem Ele sai empolgado Feliz E animado Só que Quando ele para De olhar para Jesus Quando ele para De olhar para aquilo Que é extraordinário E grande O fato de um homem Estar andando Sobre as águas Quando ele olha Ao redor Para as coisas normais Para as circunstâncias Normais É que ele começa A afundar Nós temos que seguir Em direção A luz Nós temos que ir Em direção A o que Jesus fez Nós somos pessoas Extraordinárias Sobre as águas E nós saímos Para levar a vida De Deus A pessoas Que estão desanimadas Deus está no controle Deus tem grandes caminhos Grandes pensamentos Para você Para sua família Para a história Para a sua casa Quero encerrar Essa mensagem Lembrando Uma poesia De uma canção A música da canção É o tapeceiro E uma das estrofas Diz assim Minha vida é obra De tapeçaria É tecida com cores Alegres e vivas Que fazem contraste No meio das cores Dubladas e tristes Se você olha Para o abenço Nem imagina O desfecho No fim das contas Tudo se explica Tudo se encaixa Tudo coopera Para o meu bem Quando se vê Pelo lado certo Todas as cores Na minha vida Dignificam a Jesus O tapeceiro Linda essa mensagem Você já viu um tapete Sendo feito Olha para a sua casa A parte de trás Do tapete A um monte de fio Solto Não dá para Distinguir a imagem Que é a minha Mas como você vira Ao contrário Daquela imagem Linda Então se a fez Por isso Por aí A nossa história É essa obra Quando nós Olhamos por trás Do tapete Quando nós olhamos Por trás da história Nós não conseguimos Imaginar O que Deus está Construindo Do outro lado Como nós vivemos Um pequeno detalhe Na nossa história Nós não conseguimos Imaginar O que Deus tem feito Por quê? Está muito distante Do que nós pensamos Vai quanto Deus pensa Os nossos caminhos Para aquilo que são Os caminhos de Deus Pense nisso Nós precisamos Pensar Grande Nós precisamos Andar sobre as águas Nós precisamos Viver Extraordinário Com Deus Isso só vai ser possível Quando nós entendemos Quem está no controle Que Ele está Ajuda Então Meu querido Ânimo Não desanima não Não desanima da fé Não desanima da sua família Não desanima da igreja Não desanima dos seus amigos Não desanima do mundo Porque Deus Ajuda Deus está Ajuda Essa é a mensagem Deus Que Deus tem no nosso coração 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 Amém. 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 O Seu amor, Ele da cruz, Me chamou, Frente o pente, Me acarirei, Seu palavra, Me adocivo, Realtado, O Seu amor. Muito obrigado Senhor, obrigado Pai por essa oportunidade, que esse louvor seja acabado aqui Pai, que esses louvores atravessam essas paredes, que esses louvores Pai, assim nos faça entender, quanto o Senhor nos dá, quanto o Senhor nos abriga, nos abraça, obrigado Senhor, seja assim Pai, uma vida de louvor na Tua presença, que a nossa vida seja uma vida de louvor, nos derrâne-o a cada dia, para que possamos estar aos Teus pés, prostrados sempre, em nome de Jesus, Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, nós já estamos encerrando nosso culto, obrigado por presença de vocês, meus irmãos, Deus abençoe, bom domingo para todo mundo, você que está nos acompanhando, obrigado também, por ter aqui para nosso culto, Deus te abençoe, lembrando que nós vamos ter, à noite, culto presencial, e transmissão ao vivo, conteúdo da igreja, do campo da Praia do Corpo, então o nosso culto vai ser transmitido, e você que estiver em condições de ir, participar do mundo com a gente, presencialmente, nós vamos usar o dia 19 horas, para louvar Deus, nós vamos ficar de pé, para uma última oração, vamos ficar de pé, para orar, e assim nós observamos nosso culto, mas viver em ânimo, na presença de Deus, Deus está agindo, Ele quer fazer coisas grandiosas, na nossa vida, Senhor Deus, obrigado Pai, porque o Senhor é real, Deus, que o Senhor é vivo, está presente entre nós Pai, nós queremos, Pai, seguir, nesse caminho a Deus, que é o caminho do Senhor Jesus, muito corajoso, Pai, da nossa parte, que está a Deus, que olha para a cruz, e para a cruz eu vou, a ideia dele, de imitar Jesus, até mesmo o Seu sacrifício, imitar Jesus, até mesmo a disposição, de viver uma vida inteira, na Tua Palavra, uma vida de compromisso com o Senhor, Pai, que o Senhor nos anime a viver isso, que o Senhor nos anime a viver uma vida, Pai, vida da parte do Senhor, com os Teus pensamentos, e os Teus caminhos, que são muito mais profundos, muito maiores, muito melhores, muito mais preciosos, do que os nossos, do que é o que nós imaginamos, nós sonhamos, então Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, as nossas vidas, Pai, para que o Senhor nos faça, caminhar o Teu caminho, para que o Senhor nos faça, pensar os Teus pensamentos, para que o Senhor nos faça, animados hoje, na certeza, de que o Senhor Deus está aqui, em nome de Jesus, que nós oramos, e a Mãe Igreja do Senhor Jesus, aqui, espalhada pela face da terra, que Deus Pai, que o Senhor poderoso, que o Filho Seu, Filho Salvador, que o Espírito Santo, Consolador, da nossa alma, da nossa vida, possa animar você hoje, possa encher o seu coração, de um ano, lembrando, que os pensamentos de Deus, são mais profundos, que os nossos, que os caminhos de Deus, são melhores, que os nossos, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, amém, amém, Deus te abençoe. Amém. Amém. Me levantou, me chamou, de um peito, me atraiu e eu, me amava, me aborçou, me levantou, meu amor.